Ana, pode vir servir a gente Olha o que eu faço, licença Ai meu Deus Ana, você sempre faz o jeitinho da Mel A senhora sabe como ela é Tá arrumando, empregadinha Espero que fique bem do jeitinho que eu goste, tá bom? Mas sim, porque eu quero Ô Ana, pede desculpa pra ela, vai Só por causa disso, ó Essa porcaria aqui, ó Vai arrumar, porque ficou a coisa mais horrível Eu pago a mais do seu salário pra você suportar essas coisinhas, tá bom? Pagar uma pessoa Pra ser tratada mal Que nojo Tem umas águas quentes, sua insolente Eu pedi uma água gelada E o meu café, você já fez? Já vou fazer, já, tá bom? Não, eu já vou fazer não, eu quero que você faça agora Oi Mel Oi Mel não, Dona Mel Pede desculpa pra Ana Não, vou pedir Ana, pede desculpa pra ela então, vai Ana, pega um copo de água pra mim agora Oi Mel Oi Mel não Dona Mel Dona Mel? Tá, um copo Aqui está Dona Mel, a sua água Que nojo Tem umas águas quentes, sua insolente Eu pedi uma água gelada Olha o que eu faço, licença Ai meu Deus, não faz isso Eu acabei de limpar o chão Sério, agora limpa de novo Meu Deus do céu Que menina Meu Deus do céu Eu acabei de limpar tudo isso O que foi, filha? O que está acontecendo aqui? Que grisaria é essa? A Ana me deu uma água quente E me chamou de Melissa E qual que é o problema? O que está acontecendo, Ana? Ô senhor Não deixa ela falar Ela fez tudo o que eu não quero E eu não vou parar de falar Até ela me pedir desculpa Mas filha Calma aí O que aconteceu, Ana? Não aconteceu nada Eu dei Eu pedi aquela limpa insolente Que só me dá água quente E não consegue colocar um gelo na água Insolente, filha Você não pode falar assim com a Ana Eu só estou falando a verdade Pede desculpa pra ela Não vou pedir Ela tem que pedir desculpa pra mim Senhora Will Eu só fui dar um copo de água pra ela Eu peguei a água filtrada Mas ela nem pode ficar tomando água gelada Ela está com uma garganta ruim É, filha Você não pode E aí eu dei água pra ela Não, para de falar Eu não vou deixar você falar Até você me pedir desculpa Ai, senhora Will Eu não vou pedir desculpa pra ela Vai sim, porque eu quero Ô, Ana Pede desculpa pra ela, vai Ai, senhora Will Olha o que ela fez Olha lá Cozinha cheia de água Eu fiz o que você merecia Filha, não fala assim também Pede desculpa pra Ana Não vou pedir Ô, Ana Pede desculpa pra ela, então, vai Eu dou uns 200 reais a mais Do seu salário aí Só pra você pedir desculpa pra ela Nossa, senhora Will O senhor fica me oferecendo dinheiro Só porque sabe Que eu estou passando dificuldade Mas essa atitude dela é errada Pede desculpa Por favor, Ana Não é errada É justa É, ela tá certa, Ana Por favor Desculpa, Mel Não fez mais que eu dei regressão Vai lá pro quarto, tá, filha Ô, Ana Você precisa entender A minha filha já está passando por uns problemas Então, tenta relevar Qualquer coisa, ó Eu pago a mais do seu salário Pra você suportar essas coisinhas, tá bom? Olha, senhora Will Eu acho isso muito errado Mas o senhor sabe Que eu estou passando muita dificuldade E preciso do dinheiro Eu vou me submeter Por causa disso Mas isso é muito errado Fique bem claro pro senhor Ela não é criança Não liga pra essas coisas, entendeu? Você é mais madura Você compreende É coisa de cabeça de criança Mas eu pago um dinheirinho a mais pra você, tá bom? Já vou fazer o pix, tá? Já acabou de arrumar minha cama, empregadinha Oi, Melissa Já terminei de arrumar sim Já começou errando Meu nome não é Melissa Meu nome é Dona Melissa Já se esqueceu Desculpa, Dona Melissa Só por causa disso, ó Essa porcaria aqui, ó Vai arrumar Porque ficou a coisa mais horrível, ó Você gostou? Pra que fazer isso? Porque é o 15 Porque tava numa bosta Nossa, Dona Melissa Pelo amor de Deus Não tem necessidade de fazer isso Tava tudo arrumadinho Tava horrível Não tava arrumadinho Tava horrível Só você que tá vendo horrível, né? Meu Deus do céu Até quando que eu vou aguentar isso? Pior que eu preciso desse dinheiro Mas ficar me submetendo ao capricho dessa menininha mimada É complicado, viu? Não dá pra aguentar, não Palhaçada Tá arrumando, empregadinha Espero que fique bem do jeitinho que eu goste, tá bom? Ai, Melissa Minha, você já fez? Já vou fazer, já Tá bom? Não, eu já vou fazer não Eu quero que você faça agora Porque eu ia vir uma visita super importante Minha avó E eu espero que você me trate bem, tá bom? Sua insolente Pode deixar, Dona Melissa Vou te tratar do jeito que você merece Ai, Senhor do céu, viu? Que situação que a gente tem que passar Meu Deus Como uma mãe faz falta dentro de uma casa Ô, mãe A Mel já tá esperando a senhora pra tomar o café da tarde, tá? Eu vou resolver umas coisas do escritório Qualquer coisa a senhora bate lá na porta e me chama, tá? Oi, filha O papai falou que você já está começando a tomar seu café Tá esperando a vovó? Aham Ana, pode vir servir a gente Não, vó Pode deixar Oi, Dona Melissa Pois não, pode falar É pra você colocar café pra ela E esse danone aqui pra mim, por favor Obrigada Sim, senhora E vê se faz do meu jeito, hein? Pronto, Dona Melissa Pode tomar seu danone Tá, agora você pode dar licença? Tudo bem O que você quer comer, Melissa? Nada Ô, Melissa Não entendi Por que você tratou a Ana dessa forma? Pra que ela vem aqui e servir café pra mim, pra você? Porque ela é empregada E porque se ela não fazer nada que eu mando Eu que mando ela embora Porque ela é paga pra isso Ah, entendi Então ela é sua empregada O seu pai paga ela pra isso E você dá esse tipo de tratamento pra Ana? É isso, vovó Ela é minha empregada E ela paga pra isso Não faz mais que obrigação E eu não sei porque você está pensando no jeito que eu trato Ela é sua empregadinha Melissa Dá licencinha pra vovó Porque eu vou lá no escritório do papai falar com ele Tá bom? Oi, mãe Oi, filho A senhora precisa de alguma coisa? Sim, queria falar com você um minuto Pode ser? Pode, mãe Deixa eu te falar uma coisa Eu estou achando muito estranho o comportamento da Mel Estranho Meu, eu cheguei agora Sentei na mesa com ela pra tomar café Ela tratou a Ana super mal Chamou a Ana Serve nosso café aqui Põe café pra mamãe Pra vovó E me serva E o que tem de mais nisso, mãe? Ela está aqui pra servir a gente O que é isso? Não é assim não, Will Muito esnobe, sabe? Humilhando a Ana A Ana poe Isso sempre foi o jeitinho da Mel A senhora sabe como ela é Deixa eu falar uma coisa pra você Pode falar, Mel É, está errado Tem que mostrar pra ela o certo Ela não pode tratar a Ana assim E o que a senhora quer trocar? Tratar a Ana como uma empregadinha A Mel é muito difícil Porque você sabe como é uma criação Sem uma mãe perto Eu trabalho demais Ela fica muito tempo com a babá A Ana fica aqui E ela tomou o jeitinho dela De comandar a casa Ela fala que ela é a patroa da casa Não, está errado E o que eu posso fazer? Está errado Só que eu entendo que às vezes A Mel exagera um pouco E por isso eu pago a mais O salário da Ana Pra eu suportar essas coisas Entendeu? Não, não, não O problema de você conversar com a Ana Pra suportar isso Você pagar mais pra Ana Já é o maior absurdo do mundo Que absurdo Agora que filho que você está criando? Vai ser Ela vai crescer Uma mulher que chega aqui e fala Você é meu empregado Dá licença Você sabe que ela é uma menina incrível Não é mãe? Não Ela é incrível Incrível Sem educação Entendeu? Hoje mais cedo Isso é um pico de humildade Mas eu não sei mais o que fazer com a Melissa Eu converso Eu falo que não pode Mas ela não me ouve Eu não vou ficar discutindo Eu não vou ser Eu já sou o pai que está presente aqui na vida dela Não vai ser eu que vai ficar enchendo o saco dela toda hora Então eu vou entrar Eu vou entrar nisso Eu vou começar a educar ela Pode ser? Mãe, a senhora tem liberdade para fazer o que a senhora quer dizer Mas eu não dou conta Porque eu tenho muita coisa na cabeça do serviço Não, não pode Hoje de manhã já deu uma confusão Que a Ana foi pegar água para ela A minha jogou no chão E começou a brigar com a Ana Aí eu falei para ela que dava 200 reais mais do salário dela Meu Deus, isso é o maior absurdo que eu já ouvi na minha vida Pagar uma pessoa para ser tratada mal pela filha E aceitar uma boa por dinheiro Olha mãe, faz o seguinte A senhora pode agir com ela do jeito que a senhora quiser E essa semana vai ser perfeita Porque era isso que eu queria conversar com a senhora Acabei de terminar uma reunião aqui Vou ter que viajar hoje à noite ainda Ficar uma semana fora A senhora cuida da Mel? Cuido com o maior prazer do mundo Você sabe que eu cuido Então tá bom Só que eu vou cuidar do meu jeito, tá? Tudo bem, pode fazer o que a senhora quiser Beleza, pode viajar tranquilo Vou iniciar outra reunião aqui A senhora me dá licença? Pode ficar tranquilo, tá? Tchau Obrigado, viu mãe? Ana? Oi, dona Elza Já terminou tudo? Já tá indo embora? Já, já terminei, tô indo Eu... A senhora precisa de alguma coisa? Sim, eu vou precisar de uma ajuda sua Pode falar É, você está dispensada por um... Dona Elza, dispensada? Mas eu não posso ser dispensada, eu preciso do trabalho Calma, calma Eu preciso Eu vou te dispensar por três dias Pode ficar tranquila Você não vai ter nenhuma perda salarial Você vai receber Pra ficar na sua casa O Will, pai da Adabel, vai viajar E eu quero ficar sozinha Mas eu não tô entendendo A senhora tá me dando folga, então Tô te dando folga Uns três dias Se eu ver que eu preciso de mais dias Eu aviso você Eu aviso você Mas isso não vai prejudicar o senhor Will? Não vai ficar bravo? Nem um pouquinho Nem um pouquinho Pode ficar tranquila Tá? Eu preciso ficar sozinha com a Melissa Não, tudo bem Tá bom? A senhora tá me pedindo Não, pode ficar tranquila Fica lá na sua casa Se eu precisar de mais dias Eu te aviso Do contrário Você conta a partir de amanhã Três dias Depois você volta ao normal Tá bom, então Jóia? Tá bom, Donaela Então tá, pode descansar Obrigada, viu, Ana? Vó, cadê aquela empregada? Aquela empregada? Que já tá atrasada faz muito tempo Que já era pra ter meu café pronto Aquela empregada? Bom dia, filha Tudo bem? Bom dia, meu amor Vó, bom dia Mas cadê aquela empregada? Que já era pra ter meu café pronto Elzinha Olha pra vovó Aquela empregada A Ana Não vai vir uns dias Tá? Ela pegou uns dias de folga E eu vou precisar Muito da sua ajuda, tá? Então agora Até que eu preparo o seu café Eu quero que você volte lá no seu quarto Você já arrumou a sua cama? Não, até parece que eu vou arrumar a minha cama Eu não vou esperar a Ana vir Se ela pode ficar um mês fora Eu não vou arrumar a minha cama Melissa A vovó acabou de falar pra você Eu preciso da sua ajuda Porque a vovó tá sozinha Não tem ninguém pra ajudar a vovó Então você vai lá Arruma a sua cama Enquanto você arruma a cama Eu vou preparar o nosso café Tá bom, amor? Vó, não adianta Eu não vou fazer arrumar a cama de jeito nenhum Filha Você não entendeu A vovó não pediu pra você arrumar A vovó deu uma ordem Vai lá e deixa a cama Do jeito que a Ana deixava Tá? E eu vou arrumar seu café Tô aqui falta Ficar fazendo trabalho de empregada E aí, Melissa Já arrumou essa cama? Já Você tem certeza que tá arrumada? Sim Tá tudo torto e tudo mal arrumado Eu acabei de arrumar Eu não vou arrumar mais isso Você vai arrumar Eu não vou arrumar Você vai arrumar igual a Ana arrumava Eu estou fazendo café Eu não vou arrumar E aí, Mel? Terminou de arrumar a cama? Terminei, né? Quantas vezes você teve que arrumar? Três vezes Foi difícil? Foi, ué Ah, tá E pra que você me tratando assim? Tratando assim como? Brava Te tratando brava? Vem cá, senta aqui que eu vou falar uma coisa pra você Ó Vovó Vovó ama muito você Por isso eu quero que você seja uma menina do bem Tá? Você lembra como que você tava tratando a Ana? Empregada insolente Faz o meu café Empregada insolente Arruma essa cama direito Empregada emprestável Põe café pra mim e pra minha avó É o trabalho dela Eu tô te tratando do jeito que você trata a Ana Sim, mas eu não sou fraca pra isso É gostoso? É gostoso? Se eu fosse fraca, tudo bem Tá Mas é gostoso ser tratada assim? É bom ser tratada assim? Uhum É ótimo É ótimo, né? Então eu vou continuar Não Então não é legal, né? Não Então, tá vendo como que você tem que tratar a Ana? Bem Concorda? Porque ela é empregada Ela ganha pra isso Mas você é uma menina bonita Educada Culta Humilde Que vai tratar a Ana bem Como eu trato você Como você trata a vovó Entendeu? Não adianta nada ter essa beleza toda Você é linda Mas não ter humildade E tratar as pessoas mal Tá bom? Uhum Combinadas? Vamos tomar nosso cafezinho? Bom dia, Ana Tudo bem? Bom dia, dona Melissa Tudo bem com a senhora? Quero te pedir desculpa Por tudo que eu fiz Eu não sei como você me suportava E pra mim não é dona Melissa Meu nome é Melissa pra você É mesmo? Nossa, eu fico feliz De ver a sua mudança de atitude Assim, Mel Mel Melissa É legal Vai ser muito bom chamar você assim Mas o que faz você mudar desse jeito? Foi minha avó que me ensinou Que eu não posso ser arrogante com ninguém E que você tá aqui pra vir me cuidar Pode te dar um abraço? Claro que pode, pia Vem cá Nossa, eu fico muito feliz Com essa sua mudança de atitude Viu? Porque é assim que você tem que ser Boazinha Porque eu tô aqui pra cuidar de você Tá bom? Tchau? Tchau 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 Tchau